Fala meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta trazendo pra vocês mais um vídeo e mais uma atualização Que é a atualização aqui de Life Santa Cauta, versão 0.8.1, né? Com aquele mod que só vocês curtem, né? Então tá, vai ter o cheats também pra vocês adicionar dinheiro também dentro do jogo E o petzinho, né? Pra deixar aquele jogo daquele jeito, se é que vocês me entendem, né? Então, nesse jogo aqui foram adicionadas novas animações, né? Que estavam ausentes E foi adicionado o efeito de som de animação Então, teve alguns pequenos erros que foram corrigidos E é isso aí Provavelmente, né? Vai ter coisas novas, porque vai ter animações aí que estavam ausentes Então, é isso aí, família Esse jogo também vai estar com mod, que vai estar deixando aquele jogo... Vai estar deixando a rota aí mais fácil pra vocês estarem seguindo, né? Sempre as respostas vão estar em verde também E também vai ter o cheats ali pra vocês adicionar as coisas ali dentro do jogo E família, vai deixando um like aqui porque ajuda muito Porque a gente está comprimindo o jogo também O jogo ali está com mais de 1GB Então, a gente vai deixar ali mais leve também E está saindo outros jogos também no nosso site Se vocês quiserem acompanhar É só clicar no link aqui de download Que vocês vão cair lá no nosso site E é só vocês irem pra página inicial lá Que vocês vão ver todos os jogos aí do dia e da semana, né? E saiu o WVM também Pra quem curte esse jogo Corre lá e baixa também Tá com mod, mod de música Tá com cheats e várias coisas também Jogo muito interessante E é isso, família Deixa aqui nos comentários sugestões aí de jogos A gente está traduzindo e trazendo aí nos próximos vídeos Porque sempre é bom aí Vocês estarem dando dicas aí Pra gente estar trazendo jogos novos, né? E é isso, família Passa no nosso segundo canal Arroba aqui na descrição Só clicar aqui que vocês vão ser redirecionados, beleza? Se você curtiu esse vídeo aqui É só pra dar aquele aviso mesmo Sobre esse jogo Então, deixa o like aqui embaixo Compartilha aí se possível Se inscreva no canal se você é novo também Life Santa Calta Versão 0.8.1 Com mod e patch Então, só aprecie esse jogo aí E uma boa sexta-feira pra vocês Valeu, falou e fui